A prefeitura do Rio de Janeiro proibiu o uso de aparelhos celulares durante as aulas da rede municipal. O decreto foi publicado na manhã de ontem no diário oficial. A decisão diz que além do celular, dispositivos tecnológicos também ficam proibidos como tablets uso. Não é mais permitido dentro das salas de aula e também fora delas, caso haja trabalhos individuais ou em grupo em andamento. No entanto, os estudantes poderão usar celular se o professor permitir para fins pedagógicos. Alunos com deficiência ou problemas de saúde que precisem dos dispositivos tecnológicos para monitoramento ou auxílio poderão utilizar sem restrições. Além disso, os celulares devem se manter em silêncio no momento em que o uso for permitido. Tem que colocar naquele modo silencioso. Segundo a a secretária de educação ou a secretaria, a decisão está de acordo com o relatório global de monitoramento da educação dois mil e vinte e três da Unesco. A Unesco aponta que o tempo de exposição à tela está associado a piora do bem-estar, menor curiosidade, autodisciplina e estabilidade, estabilidade emocional, até mesmo diagnósticos de depressão. Pra secretária Renan Ferreirinha, ela disse que toda vez que o aluno está na sala, a criança está na sala, o professor está lecionando, a professora está lecionando e ele pega o celular e vai olhar uma notificação, é como se ele deixasse a sala de aula. Realmente tira a atenção. Virtualmente ele viaja, né? Viaja e não está prestando atenção. É, são equipamentos que têm as suas utilidades, talvez até em algum ponto importante pedagogicamente falando, mas desde que seja autorizado pelo professor pra que possa facilitar essa questão do aprendizado com o uso dessa tecnologia. Mas pra tá aí a vontade pra o aluno tá acessando o celular, pode ter certeza que o professor não seria mais neuvido porque o aluno se vai se distanciar completamente da sua atenção pra o conteúdo que está sendo explanado na sala de aula. Sem dúvida uma medida positiva lá na prefeitura do Rio de Janeiro que deve ser eh seguido também esse decreto em outros municípios.